Em 1992, eu fiz duas coisas que mudou a minha história para sempre. Primeiro, eu me casei. E casei para sempre. Entendeu? Porque casamento é vitalício. Sabe o que é vitalício? É até a morte. Eu quero ir com minha mulher. Até o último dia de vida. De preferência, dela. É, eu quero ir. Casamento é um negócio que você vai na alça ou no caixão. Eu prefiro ir na alça, lógico. Fazer minha mulher sofrer, gente.